E o moleque cedeiro Rua, dois, três Pá, pá, pá Desce ralando a rapeta Desce ralando a rapeta Desce ralando a rapeta Coração pra você também, meu amor Desce ralando a rapeta Desce ralando a rapeta Desce ralando Vai, 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 vai A culpa é de três Que marinha bonita Lamba saia mandando pras minas safadas Veja a pessoa no meu funk bar Perereca É que se diz E perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca Rejogando pro lado e pro outro Novinha E finessa muda pra baixo e pro ar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca não pode parar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Moleque cedeiro Mamba saia Tá mandando por favor Se liga em mim Ele esfrega perereca Esquema gênio do latim Ele esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Esfrega perereca Esfrega, esfrega, esfrega Esfrega perereca e minha mulher vá